Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da cereja para aplicação em pano de prata. Esse modelinho aqui que eu vou utilizar, eu vou mostrar pra vocês aonde eu costumo aplicar, esse aqui é encomenda, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o tamanho que ele fica e onde eu utilizo, né? O modelo do pano de prato, eu já tenho ele aqui gravado no canal, tá? O modelo dele que eu gravei foi da cenoura, mas segue o mesmo passo a passo, a única coisa que eu vou mudar são as cores, eu vou mostrar pra vocês aqui o de melancia que eu fiz. Segue o mesmo passo a passo, tá? Aqui, ó. Esse modelinho aqui. Lá no canal, eu gravei o de cenoura. Só muda só a aplicação aqui, né? Vocês vão colocar duas cerejinhas, porque normalmente são duas cerejas mesmo. E a folhinha, né? A folhinha da cereja. Ela continua. Esse modelo aqui que eu vou ensinar pra vocês. Tá bom? Se quiser manter essas mesmas cores aqui, não tem problema, pode manter, tá? Então, o material que eu estarei utilizando pra fazer a cerejinha, eu vou utilizar linha vermelha, o tex dele é 295, marca da preferência de vocês, tá bom? Eu vou utilizar o verde mesclado, que é pra fazer a folhinha, a marca da preferência de vocês também. Essa florzinha aqui é opcional. Como eu fiz várias frutinhas, eu sempre costumo enviar essa florzinha. Então, eu tô enviando também, aí é opcional. Se você quiser colocar ou não, tá? Agulha. Eu vou utilizar agulha de dois milímetros. Uma agulha pra costura de mão. Eu costumo sempre fazer o fechamento dele, eu utilizo muito, tá? A tex 295, ele passa aqui, ó. Ele tem que passar aqui na agulha. E manta acrílica. Manta acrílica e tesoura pros nossos arremates, tá? Então, vamos dar início agora ao passo a passo. Que Deus abençoe as vendas, que Deus abençoe as produções, que Deus abençoe as mãos de todos. Vamos dar início agora ao passo a passo. Com a linha vermelha e agulha de dois milímetros, vou fazer meu anel mágico aqui, ó. E vou prender minha linha. Prendi. Agora, eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dou uma puxadinha. Aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, eu vou iniciar a segunda carreira, tá? Então, aqui, eu já vou fazer um ponto baixo. Já coloco meu marcador. Eu vou marcar meu pontinho aqui. Eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? Eu vou dobrar meus pontos. Então, aqui eu vou ficar com 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Então, vou dobrar meus pontos e já retorno. Fiz aqui meus 12 pontos baixos. Eu já vou tirar aqui o meu marcador. Venho aqui, novamente, iniciando a terceira carreira, tá? Faço um ponto baixo e já marco. Então, eu fiz aqui um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer dois, que eu vou ficar com um e um aumento. Um sozinho. Aqui. Um sozinho, dois juntos. Um sozinho e dois juntos. Eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer meus 18 e já volto. Fiz aqui meus 18 pontos baixos. Eu vou tirar meu marcador. Venho aqui, já, onde eu iniciei meu trabalho. Faço um ponto baixo. Marco, novamente. Essa vai ser minha última carreira com aumento, tá? Fiz um sozinho, o segundo sozinho e o terceiro eu faço juntos. Então, vai ficar assim. Um sozinho, o segundo sozinho e o terceiro juntos. Dois pontos baixos, cada um em um ponto de base. No terceiro, dois pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, nessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer meus 24 e já retorno. Fiz aqui meus 24 pontos baixos. Aqui, eu já vou arrematar essa linha. Eu vou dar um nozinho nela. Eu pego sempre uma agulha mais fininha. Que é mais fácil pra gente trabalhar por entre os pontos. Porque ele fica meio apertado. Esse aqui é de 1,25. Aí, eu venho aqui em qualquer pontinho. Que esteja mais folgadinho. Bom. Aqui. Aí, aqui eu já dou um nozinho. Eu aperto bem, tá? Eu puxei. Dou mais um nozinho aqui pra garantir. Nem corto esse fio, tá? Deixo assim mesmo. Agora, eu entro com o verde. Bem próximo da onde ficou aqui o início do nosso trabalho, tá vendo? Esse aqui é o lado certo, o lado direito. Ó. Tá vendo? Aqui no avesso da peça, onde eu peguei e dei um nozinho aqui. Eu vou bem próximo aqui. Pego qualquer um desses pontinhos aqui também. Como se eu fosse arrematar aquela linha. Aí, eu pego o verde. Entro aqui. Eu tô com a minha agulha fininha ainda, tá? Aqui eu dou um nozinho. Agora, eu pego a agulha de dois e vou fazer 15 correntinhas. Eu faço 15 correntinhas. Porque como esse aqui é pedido... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu faço 15, porque aí a cliente, quando receber o produto, ela vê a mercadoria, né? Ela vai ver o tamanho que ela vai querer. Se ela quiser menor, é só ela desmanchar aqui, dar um corte, tá? Melhor do que fazer curto. A gente não sabe pra que a cliente vai utilizar. Então, eu já faço meio compridinho mesmo. Ah, então... Aqui, eu vou introduzir a agulha fina ainda, tá? Bem dentro desse buraquinho aqui dos seis pontos baixos. E eu vou puxar aqui, ó. O finalzinho das minhas correntinhas, ó. Aqui, ó. Aqui. Já tá o cabinho aqui da cereja, tá? Agora, eu vou trabalhar quatro carreiras com 24 pontos baixos, tá? Sem aumento nenhum. Só ponto sobre ponto, por quatro carreiras. Tá ok? Ó. Começando por essa aqui. Eu já vou marcar. E vou fazendo aqui, ó. Ponto sobre ponto, por quatro carreiras. Então, eu vou ficar no total... Deixa eu ver. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras, né? Porque nós fizemos seis, doze, dezoito, vinte e quatro. Mais quatro carreiras com ponto sobre ponto. Eu vou ficar com oito carreiras no total, tá bom? Então, eu vou fazer minhas quatro carreiras aqui, ponto sobre ponto. E já retorna pra gente começar a diminuir os pontos. Fiz aqui minhas quatro carreiras com vinte e quatro pontos baixos. Fiquei com oito a partir da base. Aqui, eu começo a diminuir, tá? Então, vou tirar aqui meu marcador. Eu vou começar diminuindo assim. Dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou ficar com dezoito pontos baixos. Fazendo assim. Ó. Um. Dois. Aí, eu pego a argolinha da frente. Puxo. Pego a segunda argolinha aqui da frente. E puxo tudo de uma vez, tá? E faço assim. Uma, duas. E uma diminuição. Então, dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer assim até o final aqui da minha carreira e já volto. Cheguei aqui já no finalzinho. Eu vou pra minha última carreira de diminuições, tá? Aqui, tirei o marcador. Vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer aqui uma. E uma diminuição. Na verdade, eu vou fazer mais uma carreira de diminuições, tá? Então, uma e uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Que nessa eu vou ficar com doze pontos. Tá? Um ponto baixo. E diminuo. Dois pontos. Tá bom? Vou ficar com doze pontos baixos nessa carreira. Vou fazer e já retorno. Cheguei aqui. Vou tirar meu marcador. Fiquei com doze pontos. Agora, essa sim. É a nossa última carreira. Nessa aqui, eu vou colocar um pouquinho de manta acrílica. E depois a gente só completa. Pode encher bem, tá? Pra ela ficar bem durinha. Aí, as minhas frutinhas são sempre grandes. Não faço fruta pequena, não. Porque é pra aquele modelo de pano de prato. Que eu fiz o modelo da cenoura, eu sempre coloco três. A cereja tem que ser dois, né? Sempre dois. Então, ela tem que ser grandinha. Porque eu utilizo dois só no pano. Então, não pode ser muito pequeno. Quem quiser fazer menor. É só fazer seis pontos baixos no anel mágico doze e dezoito. Depois faz quatro carreiras com dezoito pontos baixos. Aí, vocês vão diminuir. Vou fazer um e uma diminuição. E aqui, vocês podem seguir o mesmo esquema. Aqui, eu vou fazer quatro diminuições só. Porque eu não quero ela com bico, não. Tá? Eu quero ela bem redondinha. Então, pra ela ficar redondinha, eu não posso diminuir tudo de uma vez. Tá certo? Tá bem cheinho. Depois eu encho até mais um pouquinho. Aqui, eu já vou começar diminuindo. Fazendo uma diminuição, tá? Ó. Pego o da frente. O da frente. E diminuo. Cadê aqui? Aqui, eu já marco. Eu vou fazer quatro diminuições só. Um. Dois. Três. Quatro. Eu fiquei ainda com... Um. Dois. Três. Quatro. Já fiquei com oito pontos no total. Tá? Eu vou cortar aqui um pedacinho só pra poder... Passar em volta ali e puxar. Pequeno. Não precisa ser grande, não. Aí, o que eu vou... Vou até tirar aqui o marcador. Eu vou passar em volta de quatro pontinhos, ó. Começando por aqui. Um. Dois. Por oito pontos, quer dizer. Três. Quatro. Cinco. Tá desfocando demais. Três. 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 Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá desfocando, não. Melhorou aqui. Passei por oito pontos. Aqui, eu vou apertar. Eu esqueci de botar mais um pouquinho de manta. Vou botar só mais um pouquinho. Aqui, ó. Por esse buraquinho aqui mesmo, já dá pra botar. Aqui. Empurro aqui. Como eu gosto dela bem cheio. Aqui. Agora sim. Aqui. Tá bem redondinho. Eu aperto ela bem. E depois eu fecho aqui, ó. Esse buraquinho que ficou. Aqui eu dou um nozinho. Pego um fiozinho aqui, ó. Até com outra agulha aqui, dou outro nozinho. Coloca a salinha lá por dentro, ó. Escondo ela aqui. Vou fazer só escondendo ela por dentro. Pronto. A cerejinha já está pronta, tá? Aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer a folhinha. Tá bem redondinha. Com a linha verde mesclada, eu vou fazer 22 correntinhas. Dei a lançagem. Vou fazer um nozinho aqui. Um, dois, três. Vou fazer 22 correntinhas e já volto. Fiz aqui 22 correntinhas. Eu venho na segunda aqui, contando da base. E faço um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Tá? Cada um em um ponto de base. Aqui, eu vou fazer três pontos altos duplos. Cada um em um ponto de base. Um, dois, três. E volto fazendo o que eu fiz no início. Um ponto alto. Um meio ponto. E um ponto baixo. Na sequência, três pontos baixíssimos. Um, dois, três. Vou fazer novamente tudo o que eu fiz aqui. Um ponto baixo. Um meio ponto. Um ponto alto. Três pontos altos duplos. Cada um em um ponto de base. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Um meio ponto. E um ponto. E dois pontos baixos, tá? Aqui, eu vou fazer dois. Porque quando eu fizer a volta aqui, aqui, eu iniciei com um ponto baixo. Eu vou fazer mais um ponto baixo aqui. Então, cada ponto, ele vai ficar dois pontos baixos, tá? Então, eu fiz aqui um. Vou fazer o segundo. Que é a minha voltinha. Agora, eu vou fazer novamente tudo o que eu fiz, tá? Ele espelhado. Ó. Um meio ponto. Um ponto alto. E vocês podem perceber que eles vão ficar certinho. Pegando os pontinhos de baixo. Três pontos duplos. Três pontos altos duplos, ó. Um. Dois. Três. Aí, vem. Um ponto alto. Um meio ponto. E um ponto baixo. Na sequência, três baixíssimos. Um. Dois. Três. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Um ponto baixo. Um meio ponto. Um ponto alto. Três pontos altos duplos. E volto novamente, fazendo um ponto alto, um meio ponto, um ponto baixo. Quando chegar lá na... Aqui no finalzinho, eu retorno. Aqui já no finalzinho. Aqui, ó. Fiz um meio ponto. E aqui, um ponto baixo. Ficou certinho? E aqui, bem no topo, eu faço um ponto baixíssimo. Encerrando aqui. Duas correntinhas e corto aqui a minha linha. Então, a minha folhinha ficou assim. A minha cerejinha. Aqui. Eu resolvi fazer uma florzinha pra dar um charme. Se a cliente quiser colocar. Então, ela pode colocar aqui por trás mesmo da folhinha. Se for aplicação em pão de prato, aí vai vir mais ou menos a altura que vai querer deixar. Tá? Aqui, ó. Vai ficar assim. Aí pode colocar florzinha, se quiser. Tá? Pra dar um charme. Aqui. Tá certo? Como é que ela ficou? Então, espero que todos tenham gostado. Se sim, se puderem, se inscrevam no meu canal. Curtem, compartilhem. Para melhor divulgação do meu trabalho. Tá bom? Agradeço a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.